A perda da cantora Marília Mendonça, claro, mexeu com muita gente, mas as pessoas mais próximas à Marília foram as mais afetadas. O Murilo Ruf, pai do filho da cantora e ex da Marília, foi um dos que simplesmente preferiu ficar recluso. No entanto, após a perda da Marília, ele acaba de fazer um anúncio muito importante, que inclusive está ganhando repercussão em muitos sites. Um deles, o site TV Prime, nessa reportagem assinada pelo Matheus de Guimarães. Já a gente conta que o anúncio foi esse, feito pelo Murilo, que está emocionando os fãs. Antes, um recado rápido para você. Para fazer parte da equipe, da família da TV News, é só clicar no botão da inscrição. Ajuda muito a gente a fazer o nosso trabalho. Agradeço mesmo sempre a você que está aqui comigo. Vamos lá então a informação, gente, que acontece o seguinte. Murilo foi até as redes sociais e falou o seguinte. Dando tempo para abastecer, assimilar tudo, me recompor e também não quero passar tristeza para vocês. Muito pelo contrário. Sei que estou sumido, mas prometo que aos poucos vou voltando. Só estou dando um tempo para a cabeça, assimilar tudo e me recompor que também não quero continuar assim. E aí ele diz o seguinte, que mês que vem tem bastante show e prometo que até lá vou estar melhor. E claro, a gente deseja que aos poucos ele supere essa terrível dor que é a perda de alguém tão especial. Te encontro na próxima conexão.